Tipo assim, quatro passos pra você escrever uma coisa com facilidade. Um, você pode já definir um assunto, tipo, eu quero falar da palestra, eu quero falar da minha palestra de rap hoje, é o meu assunto, palestra de rap. Resumo, dois, resumo. Eu quero fazer uma rima que fala da satisfação de ensinar o rap. Então eu falei, coloquei o nome de um tema e resumi uma frase que eu quero falar. Palavras-chave que vêm na minha cabeça, ensinamento, aprendizagem, musicalidade, ancestralidade, verso. Não quer dizer que eu vou usar todas elas e não quer dizer que eu preciso rimar todas elas. E quatro, verso. O maior ensinamento é a aprendizagem, resgatando a ancestralidade com musicalidade. Então, tipo, você vai fazer uma direção pra você não sair muito. Tem gente que prefere rimar mais solto. Às vezes, se você quer fazer uma coisa complexa, vai apenas seguir esses quatro passos. Um assunto, um resumindo assunto, palavras que tem a ver e depois você já faz o rap. O bom de fazer palavras-chave é o quê? Por exemplo, se você for fazer um rap sobre futebol, o que você pode colocar nas palavras-chave de futebol? Gola. Bola. Gol. Segura. Jogador. Vitória, o que você falou? Vitória aqui. Jogador. Jogador. Segue o líder. Segue o líder. Segue o líder. Daí outras coisas. Por exemplo, cabeceiro. Rolê. Estanteiro. Atacante. Centroavante. Zagueiro. Goleiro. Guerreiro. Guerreiro. Que chato. E daí o que acontece? Provavelmente se você for fazer uma música de futebol, você gasta as palavras que tem no futebol, no universo de futebol. E aí quando você for fazer outro tema, provavelmente você não vai usar tipo escanteio, segue o líder, voo, futebol. Porque são palavras específicas, quanto mais você explora a palavra no universo do que você quer falar, mais original fica. Porque senão fica aquelas pessoas que fazem rap sobre vários assuntos e tem sempre a mesma palavra. Parada, levada, tipo estou no futebol, essa é a parada, vou jogando, vou fazendo, fica sempre os mesmos finais e o assunto fica, não aparece nas rimas. Então é uma forma aqui de estruturar para o réplas, você pode fazer isso para uma redação, por exemplo. Para qualquer outra coisa, para uma poesia. Certo? Garanta que você não vai perder nenhum episódio do Constor de Rima. Cadastre seu e-mail e também receba o convite para fazer parte do grupo no Facebook.